Sob a graça e a proteção do único Deus e salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declara aberta a 55ª reunião ordinária da 17ª legislatura. Convido o vereador Marco Aurélio para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Presidente, já soube à mesa três atas, eu as lerei. A ata da 54ª reunião ordinária do 2º período da 1ª sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 11 de dezembro de 2017, sob a presidência do excelente senhor vereador Eduardo Marques. Aos 11 dias do mês de dezembro de 2017, às 15h, na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, na data da casa José Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Ocuparam a primeira e a segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Marco Aurélio e Fred Ferreira, contando com a presença dos mais vereadores, mesmo desse poder. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos, solicitando ao 2º secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior. Foi feito, submetido à apreciação ao plenário, ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao 1º secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constaram as seguintes matérias. Projeto-lei nº 392, de autoria do vereador Ricardo Cruz. Projeto-lei nº 393, de autoria da vereadora Michele Collins. Projeto-lei nº 394, de autoria do vereador Benjamin da Saúde. Requerimentos 11.022 a 11.053, de autoria da vereadora Michele. 11.054 a 11.059, de autoria da vereadora Natália. 11.060 a 11.064, de autoria da vereadora Ana Lúcia. 11.065 a 11.070, de autoria da vereadora Natália. 11.071 a 74, de autoria do vereador Fred Ferreira. 11.075 a 11.079, de autoria da vereadora Natália de Menudo. 11.080, de autoria da vereadora Marília Raiz. 11.081 a 11.115, de autoria do vereador Almir Fernando. 11.116 a 11.118, de autoria do vereador Romero Albuquerque. 11.119, de autoria do vereador Almir. 11.120, de autoria do vereador Rodrigo Coutinho. 11.121, de autoria do vereador Chico Kiko. 11.122, de autoria do vereador Almir Fernando. 11.123 a 11.127, de autoria do vereador Rodrigo Coutinho. 11.128 e 11.129, de autoria da vereadora Natália de Menudo. 11.130, 11.134, de autoria do vereador Fred Ferreira. 11.135, 11.139, de autoria do vereador Chico Kiko. 11.140, de autoria do vereador Ivan Moraes. 11.141, de autoria da vereadora Natália de Menudo. 11.142, de autoria do vereador Romero Albuquerque. 11.143, de autoria do vereador Ivan Moraes. 11.144, 145, de autoria da vereadora Ana Lúcia. 11.146, 11.152, de autoria do vereador Chico Kiko. 11.153, 11.155, de autoria do vereador Ivan Moraes. 11.156, 11.161, de autoria da vereadora Ana Lúcia. No horário destinado ao pequeno expediente. Primeiro horário de ocupar a tribuna, o vereador Alcito Teixeiro Neto. Repectou a realização realizada na comunidade de Santo Amaro. Próximo horário de ocupar a tribuna, o vereador Marco Aurélio. Ele fez um registro, citou o ex-vereador Jornal Liberal, por sempre trazer à tribuna, da data de hoje, o dia do engenheiro. Prestou homenagem à categoria e ao ex-vereador. A próxima oradora ocupar a tribuna, o vereador Michel Cobrins. Ocupou a tribuna para registrar que todo o segundo domingo do mês de dezembro, como é o nosso dia da Bíblia. Fez a leitura de um discurso. A próxima oradora ocupar a tribuna, o vereador Emílio Carvalho. Pediu a aprovação do projeto de lei nº 264, 2017, que dispõe sobre a proibição da comercialização do cachimbo na Aguilé para menores de 18 anos. O senhor presidente determinou ao segundo secretário que procedesse à chamada regimental a oportunidade que foram registradas as presenças dos senhores vereadores e membros desse poder. Foram justificadas a ausência dos vereadores Felipe Francimar, André Rezio, Rogério de Luque e Renato Antunes. Em seguida, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, do qual constaram as seguintes matérias. Discussão única do requerimento 10.963, de indicação do vereador Aderaldo Pinto. Discussão única do requerimento nº 10.972, de autoria do vereador Almir Fernando. Discussão única do requerimento nº 10.988, de autoria do vereador Almir Fernando. Discussão única do requerimento nº 10.998, de autoria do vereador Almir Fernando. Discussão única do projeto 11.004, também de autoria do vereador Almir Fernando. Discussão única. Discussão única do requerimento nº 11.008, de autoria da vereadora Ana Lúcia. Sendo aprovado todos os requerimentos lidos anteriormente. Discussão única do requerimento nº 11.063, de autoria do vereador Ana Lúcia. Discussão única do requerimento nº 11.056, de autoria da vereadora Natália de Menudo. Discussão única dos requerimentos do requerimento nº 11.079, de autoria também da vereadora Natália de Menudo. Sendo aprovado todos os requerimentos lidos. A primeira discussão dos pareceres 1.135 e 1.155, respectivamente, da Comissão de Legislação, Justiça, Planejamento Urbano e Obras, opinando pela aprovação do projeto de lei nº 53, de autoria do Poder Executivo, que acrescenta os parágrafos 1º a 6º do artigo 27 da lei nº 18.014, de maio de 2014, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Unidades Protegidas do Recife. Discutiu a matéria o vereador Ivan Moraes, tratou sobre o projeto de lei nº 53 e falou sobre o Conselho da Cidade. Pediu que o projeto retornasse para o Conselho e voltasse no início da reunião em fevereiro. Fez uso da palavra a vereadora Marília Raiz, que solicitou a formalização da Frente Parlamentar LGBT. Convidou todos para lançamentos da Frente amanhã. O senhor presidente informou a pós-vora do dia, que fará o anúncio, sendo aprovado o requerimento do projeto anterior. O primeiro secretário solicitou a votação em bloco dos projetos maioria absolutos. O senhor presidente fez a consulta ao plenário. O vereador Rinaldo pediu destaque dos pareceres 1.137, 1.130 e também na votação da emenda. Houve a primeira discussão. O senhor presidente anunciou a Frente Parlamentar LGBT. Em seguida, o senhor presidente colocou os pareceres de votação e comeu o voto sim, o projeto do vereador Aline Mariano. Também comeu o voto sim, o projeto do vereador Marília Raiz. Sendo aprovado. Justificou os votos na primeira e segunda votação, o vereador Rinaldo fez uso da palavra pela hora do vereador Carlos Gueiros, que esclareceu sobre o que foi dito pelo vereador. O projeto sendo, portanto, aprovado. Total de 27 votos. Foi aprovado nada mais havendo a tratar. O senhor presidente convocou a casa para se reunir logo mais em uma reunião extraordinária, no local de costume, declarou encerrada a presente reunião. Temos mais duas atas de sessão solene, senhor presidente, realizadas no dia 5 de dezembro, sob a presença do vereador Eduardo Marques, pela propositura da vereadora Ana Lúcia, que foi a autora do requerimento. O senhor presidente convidou o cantor Robson Frank e declarou encerrada a presente reunião. E temos também a ata número 14ª da reunião extraordinária, sob a presença do vereador Eduardo Marques e secretários Vera Marca Aurélio e Carlos Gueiros. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos, solicitando pelo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que foi feita. Não havendo nenhum questionamento sobre a ata, a mesma foi aprovada sem restrições. E, em seguida, o senhor presidente determinou ao primeiro secretário que procedesse à chamada regimental a oportunidade que foram registradas as presenças dos vereadores que acompanham esta casa. Havendo número legal, o senhor presidente submeteu a plenar à pauta da ordem do dia, sendo, em seguida, aprovado. Em seguida, passou a leitura dos projetos que foram aprovados em primeira discussão. O senhor presidente, dando continuidade à sessão, nada mais havendo tratado, o senhor presidente convocou a casa para essa reunião amanhã, uma reunião ordinária, no local de costume e horário regimental, declarou encerrada a presença de reunião, da qual foi aprovada a presença de ata, depois de lida aprovada, vai ser assinada por quem é direito, feito a leitura das três atas, senhor presidente. Feita a leitura das atas, coloco as atas em discussão. Encerrar a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Solicito ao vereador Marco Aurélio que faça a leitura dos pendientes do dia. Temos dois, um do vereador Benjamin da Saúde, um projeto de lei ordinária, número 395, que institui a Semana Municipal de Incentiva à Ação de Crianças e Adolescentes, e o outro é o 396, de autoria do vereador Ivan Moraes, que dispõe sobre a obrigatoriedade da construção e adaptação de fraudários acessíveis, a frequentadores masculinos em shop, center, estabelecimentos similares e da outra providência. Feita a leitura. Feita a leitura do expediente do dia, encerro o expediente inicial e passo a chamada dos senhores vereadores e vereadoras inscritos no pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito, convido o vereador Maguari. Vossa Excelência tem cinco minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhoras vereadores, e eu ocupo a tribuna nesta tarde para mencionar uma parte do que vem ocorrendo com a morte de Beatriz, a garota de sete anos que foi assassinada brutalmente na cidade de Petrolina. E eu vejo que já são quatro delegados, no caso, não teve solução. E eu lembro dessa matéria que saiu no dia 10, domingo. Afinal, quem matou a Beatriz? Eu lembro da matéria, eu vi que existem algumas falhas e que a polícia de Pernambuco, como é uma das melhores do Brasil, eu acredito que já tem um caminho. É que um funcionário da instituição, lá do colégio onde ela foi assassinada, ele mistificou e tentou apagar as imagens do assassino de Beatriz. Eu acho que a polícia já deveria ouvi-lo, indiciá-lo, porque ninguém tem o direito de violar nenhum local de crime. Sabemos também que o local do crime onde Beatriz foi assassinada, houve uma construção bem próxima ao local e também foi violado o local. Mancha de sangue, alguns assuntos que deveriam ser preservados para a polícia, não foi preservado. E aí, como é que fica a questão dessas pessoas que violam o local de um crime e a polícia não toma uma posição com essas pessoas? Eu lembro que quando o meu filho foi assassinado em 2011, Michel Cipriano de Lima, eu colaborei com a polícia. A polícia de Pernambuco é uma das melhores do Brasil. E eu quero enfatizar aqui o vereador Almir Fernando, que é policial civil, viu Almir? Eu quero parabenizar tanto você como a polícia pernambucana, que trabalha muito. Às vezes vem muita crítica, mas a questão não é só da polícia. Tem o judiciário, tem a lei, um código penal arcaico de 1940, que qualquer bom advogado tira muitos assassinos da cadeia, ninguém pode fazer nada. Mas eu lembro que naquela época, em 2011, a delegada e o delegado que tomou conta do inquérito do meu menino pediu uma colaboração. E eu fiz. Foram oito pessoas ouvidas com endereço certo, nome e detalhes. E ajudou no inquérito que culminou com 17 anos de condenação de quem matou o meu filho. O pai de Beatriz, ele também vem colaborando com a polícia civil de Pernambuco. E aí tem que ter uma atenção dobrada. Eu entendo que o delegado designado para acompanhar esse crime, ele tem que, no mínimo, morar na região de Petrolina ou nas proximidades. A pessoa morar em Recife e ficar indo para a Petrolina, voltando, deixando 10, 12 dias sem voltar à cidade, isso dificulta o serviço de investigação. Investigação é uma sequência, é um tirocínio, é uma mira, é um acompanhamento, é uma grande responsabilidade a questão da investigação. E aí já se são quatro delegados, nada foi resolvido, a família muito triste, desesperada, fazendo protesto em Petrolina, que enfrenta o Palácio do Governo, já mencionam ir para Brasília, fazer um protesto em frente ao Ministro da Justiça, e a gente faz um apelo para que o governo de Pernambuco dê total condição para que o caso Beatriz seja finalizado e seja esclarecido à sociedade pernambucana. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, me dê licença um minuto, eu quero aqui mencionar e depois você pediu um minuto de silêncio para o policial militar que foi assassinado hoje. Ele tem apenas três meses na corporação. Geovane Soares. Defiro o pedido de V. Exª e peço aos senhores vereadores para ficarmos todos de pé em respeito ao minuto de silêncio e memória desse policial. Obrigado. 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 Continuando o pequeno expediente, convido o vereador Albi e Fernando. Posso ter cinco minutos? Boa tarde, senhor presidente. Senhoras e senhores vereadores, senhores vereadores, vereadoras. Senhor presidente, o que me traz hoje à tribuna, meu cordial boa tarde ao vereador Adelão do Pinto, que me traz hoje à tribuna aqui, senhor presidente. Primeiro, para me juntar ao vereador Maguari e deixar meus sentimentos, eu vou te pesar a toda a família da Polícia Militar, principalmente a família do policial militar Giovanni Soares, vereador Ana Lúcia, por esse fato lamentável que aconteceu, infelizmente, em uma ação policial, onde ele estava ali atuando como policial militar, e aconteceu esse fato. O policial que entrou agora há pouco na Polícia Militar, estava apenas três meses trabalhando, estava apenas três meses trabalhando, infelizmente aconteceu esse fato, mas quem entra na Polícia sabe que pode passar por isso, não é, vereador Rinaldo Júnior? Mas é lamentável, mas a gente está aqui para deixar os nossos votos de sentimento, de pesar a toda a família, a toda a família policial militar. Senhor presidente, outro fato que nos traz à tribuna é para falar sobre vereador Maguari, a questão dos buracos que a Compesa tem deixado nas nossas vias. A Prefeitura fez alguns recapeamentos em algumas avenidas importantes, como a Jequitinhonha, há pouco tempo foi feito todo o recapeamento ali na avenida, e a Compesa, por uma necessidade, a gente sabe disso, de fazer um reparo lá naquela avenida, por conta do abastecimento de água, teve que fazer vários buracos na avenida para executar um serviço. Mas, infelizmente, o que prometeram a V. Exª, vereador Maguari, não está acontecendo. De imediato fazer a recuperação da avenida. Não existe mais nenhum convênio em Lurbe, com a Prefeitura do Recife, a própria Compesa tem a responsabilidade de poder tapar os buracos que ela, por algum motivo, faz o serviço nas avenidas, mas, infelizmente, a gente tem visto até que eles têm feito alguns, mas, infelizmente, na sua maioria das vezes, vereador Maguari, não tem acontecido isso. Então, a promessa que o presidente, ou o diretor da Compesa, fez a V. Exª, infelizmente, ele não está cumprindo. E... Está acontecendo também outro fato. Lá na rua São Jorge, na Guabiraba, está sendo feito também um serviço pela Compesa. Eu achei que era em Lurbe, acionei em Lurbe, falei com o presidente da Lurbe para saber se era ele que estava executando aquele serviço. Que a empresa, vereador Hélio, chegou lá na Guabiraba, na rua São Jorge, onde está a igreja missionária Rompendo em Fé, começou a executar um serviço lá de saneamento, um reparo que havia necessitado de ser feito. A empresa iniciou os trabalhos e abandonou. Já faz mais de duas semanas, três semanas, que se iniciaram esse trabalho e não houve continuidade. Deixaram lá os cones, deixaram os serviços lá, a rua toda esburacada, sem nenhum tipo de trânsito, de pedestre, de veículo, prejudicando a população, a comunidade, a igreja que tem os seus cultos diariamente. As pessoas não estão tendo as condições necessárias para chegar ao seu local, então tem prejudicado. Então, aproveito a tribuna desta casa para fazer esse apelo com pesa, que infelizmente tem deixado a desejar, com relação a esse serviço de tapa-buraco, que ela mesmo tem feito nas avenidas, e com relação a esse serviço de saneamento que ela está fazendo, lá na rua São Jorge, na Guabiraba, e não tem resolvido, deixou lá o buraco, não deu nenhuma satisfação. A gente já ligou para a Compesa, a Compesa disse que o serviço tem dela, não é da Ilurbe, o próprio presidente confirmou com todos os seus diretores, é da Compesa, a gente não sabe quem está executando essa obra. Não tem nem nome de empresa, então fica difícil. A gente espera que a Compesa, além de causar vários transtornos na comunidade, pela falta d'água, agora está fazendo buracos nas avenidas e não está tapando. A falta d'água, eu acho que é uma coisa que não tem mais retorno. A gente já apelou, o vereador Marco Aurélio já fez reunião aqui, a audiência pública, eu já fiz a audiência pública, prometeram, até o dia 20, o vereador Marco Aurélio quer resolver a questão do Alto Mandu, Alto São Isabel, e de áreas adjacentes. Houve, de imediato, um abastecimento, mas, infelizmente, a comunidade lá está sofrendo, como está sofrendo o Alto Brasil, o Alto da Saudade, de repente chega água e, de repente, também some, que ninguém sabe onde essa água está indo. Então, ela é só curto. Um dia chega no local e outro dia falta no outro. Quando chega no outro, falta naquele local. Então, fica difícil, desse jeito, e a gente espera que o governador Paulo Câmara possa tomar as providências necessárias para resolver essas questões dos buracos que a competência tem feito na nossa cidade e do abastecimento de água. Com certeza, ele vai resolver isso, o vereador Marco Aurélio. E a gente espera que a população não sofra tanto com a falta de água na nossa cidade. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Excelência. Nós temos um grupo de servidores efetivos dessa casa que chegou cedo e que tem procurado cada um dos vereadores de uma forma muito carinhosa, com cartão de Natal, de felicitações. Eu queria que eles viessem mais para cá e que todos nós vereadores aplaudissem esses servidores e que todos os servidores desta casa se sintam aplaudidos por tudo que eles fizeram por nós neste ano de 2017. Parabéns, Excelência. Parabéns a todos funcionários aqui no Municipal do Recife um Feliz Natal e um ano novo repleto de saúde e realizações. Convido o vereador Rafael Heriberto. A Excelência tem cinco minutos. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, imprensa. Não. Também corroborar o pedido do vereador Alme Fernando, na comunidade do Alto Santo Isabel, onde o vereador Marco Aurélio também já ressaltou aqui a falta d'água, realmente do abastecimento de água da Compesa tem sido uma constante lá, vereador, e nós também tivemos esse apelo, mas hoje eu queria subir na tribuna para agradecer os companheiros da Comissão de Finanças. Nós estamos, vamos realizar a última reunião hoje à tarde da Comissão neste ano. Foi um aprendizado bom, pelo menos para mim, pela primeira vez como presidente da Comissão, agradecer a todos os companheiros que foram nas sessões da Comissão, discutiram conosco os diversos projetos, fazer um agradecimento especial aqui na ausência do vereador Carlos Guedes, mas a ele que fique ressaltado aqui nos anais dessa casa, que no começo dos trabalhos nos encaminhou e nos deu muitas dicas devido à sua experiência para que tocássemos o trabalho na Comissão de Finanças, agradecer aos vereadores Alcítio Teixeira Neto e Rinaldo Júnior, que são os dois membros efetivos da Comissão e participaram de todas as reuniões, também os suplentes, como aqui presente o vereador Maguari, que nos ajudou na condução dos trabalhos da Comissão de Finanças e que nós tivemos um trabalho árduo, mas que não deixamos pendências para o ano vindouro, realizamos todos os projetos que foram analisados, todos os projetos que chegaram à nossa comissão tiveram seu parecer realizado e é graças ao trabalho de todos os vereadores que fazem parte dessa comissão, por isso que eu queria vir aqui agradecer a todos os membros e a todos os vereadores que acompanharam essas reuniões no seio da Comissão de Finanças. Muito obrigado. Parabéns, Excelência, a todos que fazem a comissão. Convido a vereadora Michelle Collins. A Excelência, tem cinco minutos. Boa tarde, seu presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes, eu ocupo a tribuna na tarde de hoje para repercutir a nossa ida à Brasília, não, desculpa, à São Paulo, entre os dias 7, 8 e 9 desse mês, nesse final de semana passado, onde nós estivemos ali representando a Câmara de Vereadores do Recife, representando o povo do Recife também, participando da sexta conferência latino-americana de comunidades terapêuticas e do primeiro congresso estadual de política de drogas, ali do estado de São Paulo. O tema foi comunidades terapêuticas conservar a essência de portas abertas para a inovação. Entendemos que a importância de cada vez mais estarmos antenados com o que acontece não só no Brasil, mas em toda a América Latina, em outros países, e foi muito importante essa troca de experiências, ouvirmos o que tem dado certo em outros lugares para trazer para nossas cidades. Esteve presente também ali o secretário de política de drogas executivo do Recife, André Sena, e foi uma oportunidade muito especial, onde ali diversos países estavam presentes trazendo o que tem acontecido ao vereador Aline Mariano. E nós ficamos bastante felizes porque a gente pôde comparar um pouco o trabalho também que está sendo desenvolvido no Recife, pôde falar um pouco do que está sendo feito aqui em Recife, e conseguimos ser ouvidos também alguns convites para que possamos estar em alguns lugares também levando já a experiência de Recife. O próprio Estado de São Paulo, que hoje é uma referência com o programa Recomeço, onde o governo do Estado, junto com o município, tem feito um trabalho excelente, já enviou carta para Recife, solicitando a equipe técnica de Recife ir para lá para poder ter mais detalhes. Então, esse momento foi um momento muito importante, uma coisa que eu achei muito interessante ali também, foi os novos testes de laboratório para a verificação do consumo de drogas, e com isso a gente pôde ter muitas ideias até de projetos de lei e de trazer para a cidade do Recife, principalmente para dentro das escolas, testes rápidos que através da urina você consegue detectar até 12 tipos de drogas que estão sendo usados pela população, pelos adolescentes, infelizmente. Então, é um instrumento importante, uma ferramenta, pode ser uma ferramenta importante na prevenção ao consumo abusivo de drogas. Então, eu quero aqui deixar essa contribuição, estamos preparando um relatório também para entregar aqui na casa e também entregar o prefeito-geral do julho, porque com certeza a gente tem feito esse trabalho não só com o olhar no Recife, mas com o olhar mais aberto. Hoje também, pela manhã, eu tive a oportunidade de visitar, junto com o secretário nacional de drogas que esteve em Recife, o secretário Humberto Viana, junto com o secretário estadual de desenvolvimento social Criança e Juventude, o programa Atitude, ali no bairro de Campo Grande. Tivemos ali visitando aquele serviço, vendo a necessidade da ampliação da rede cada vez mais de atendimento aos usuários de drogas. Então, eu gostaria de mais uma vez solicitar ao prefeito que tem dado atenção, mas que dê mais atenção ainda a essa política tão importante que, com certeza, faz a diferença na vida de tantas pessoas. A Secretaria de Drogas do município do Recife, junto com a Secretaria de Drogas Executiva também do Estado, com certeza, tem grande contribuição a dar, tanto o governo do Paulo Câmara, que está totalmente envolvido, preocupado, inclusive, nas discussões do Pacto pela Vida, porque nós sabemos que a questão da violência está diretamente ligada à questão do consumo de drogas, e nós precisamos cada vez mais, também, como poder legislativo dessa Casa, levar sugestões, propostas, para poder fortalecer o trabalho que vem sendo desenvolvido pela gestão, e também, enfatizar também o trabalho das organizações sociais, que são as comunidades terapêuticas, que têm feito um trabalho excelente, e nesse congresso ali em São Paulo, a gente só pôde confirmar o crescimento das comunidades terapêuticas em todo o Brasil, em todo o mundo, e confirmar que cada vez mais os estados, os países, estão contando com esse modelo para poder atender as pessoas nos momentos de maior fragilidade da vida do ser humano, e mais difícil, que é o momento em que uma pessoa, um ente querido, se envolve com as drogas. Muito obrigada, boa tarde, é o que eu tinha a dizer. Nesse momento, encerro o pequeno expediente e solicito ao vereador Carlos... Marco Aurélio... Foi, não, excelência. Perdão, excelência. Perdão. Marco Aurélio para fazer a leitura do prolongamento do expediente. É uma honra, excelência. É verdade, senhor Pedro. É a mesma, é? É, está vendo, está vendo? Está certo. Prolongamento do expediente. Discussão única dos requerimentos número 11.116 e 11.117 de autoria do vereador Romero Albuquerque. Coloco em discussão. Encerrado a discussão, a votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única do requerimento 11.122 de autoria do vereador Rodrigo Coutinho. Coloco em discussão, encerrado a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Encerrado o prolongamento dos pedidos, senhor Pedro. Encerrado o prolongamento, solicito a vossa excelência que faça o registro das presenças dos senhores vereadores e vereadoras no plenário. presente 24 vereadores ausente 10, 5 justificados, havendo coro para a deliberação da matéria, senhor presidente. Nesse momento, passo a ordem do dia, solicito a vossa excelência que faça a leitura. Ordem do dia, discussão única do requerimento 11.013, de autoria do vereador Rinaldo Júnior. Coloco em discussão, encerrado a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Discussão única dos requerimentos 11.015 a 11.023, de autoria da vereadora Michelle Collins. Coloco todos em discussão, encerrado a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Discussão única dos requerimentos 11.024 a 11.038, de autoria da vereadora Michelle Collins. Coloco todos em discussão, encerrado a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única dos requerimentos 11.039 a 11.052 de autoria da vereadora Michele Colling. Coloco todos em discussão, encerrada a discussão, votação dos senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única do requerimento 11.053 de autoria da vereadora Michele Colling. Coloco em discussão, encerrada a discussão, votação dos senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Discussão única dos requerimentos 11.071 a 11.074 de autoria do vereador Fred Ferreira coloco todos em discussão encerrada a discussão, votação senhores vereadores e vereadoras que concordam ou permaneçam como estão aprovado discussão única dos requerimentos 11.081 a 11.096 de autoria do vereador Albi Fernanda coloco todos em discussão encerrada a discussão, votação senhores vereadores e vereadoras que concordam ou permaneçam como estão aprovados discussão única dos requerimentos 11.097 a 11.110 de autoria do vereador Albi Fernanda coloco todos em discussão encerrada a discussão, votação senhores vereadores e vereadoras que concordam ou permaneçam como estão aprovados discussão única dos requerimentos 11.111 a 11.105 e o 11.119 de autoria do vereador Albi Fernanda coloco todos em discussão encerrada a discussão, votação senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovados discussão única dos requerimentos 11.118 a 11.142 de autoria do vereador Albi Fernanda coloco em discussão encerrada a discussão, votação senhores vereadores e vereadoras que concordam ou permaneçam como estão aprovados discussão única dos requerimentos 11.120 e os requerimentos 11.123 a 11.127 de autoria do vereador Rodrigo Coutinho coloco todos em discussão encerrada a discussão, votação os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovados discussão única do requerimento 11.121 e dos requerimentos 11.130 a 11.139 e dos requerimentos 11.146 a 11.149 e 11.150 151 152 todos de autoria do vereador Chico Kiko coloco todos em discussão encerrada a discussão, votação os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovados discussão única dos requerimentos 11.128 11.129 e o 11.141 de autoria da vereadora Natália de Menudo coloco todos em discussão encerrada a discussão, votação os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovados discussão única dos requerimentos 11.140 11.143 11.153 11.154 de autoria do vereador Ivan Moraes coloco todos em discussão encerrada a discussão, votação os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovados discussão única dos requerimentos 11.144 a 11.161 de autoria da vereadora Ana Lúcia coloco todos em discussão encerrada a discussão, votação os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovados senhor presidente eu indago a vossa excelência posso ler em bloco os pareceres aqui de primeira discussão consulto plenário o pedido do vereador Marco Aurélio de colocar em bloco em primeira discussão esses pareceres não havendo nenhum vereador vereadora contrário eu defino o pedido de vossa excelência primeira discussão dos pareceres 1.037 e 564 1.092 e 1.020 1.794, 674, 1.036 646 e o 647 das respectivas comissões legislação, justiça, educação, cultura, turismo e esporte opinando pela aprovação dos projetos de leis 148, 308, 178, 127 e os 142 de autoria dos vereadores respectivos Benjamin da Saúde Benjamin da Saúde Aimê Carvalho Michele Collins Almir Fernando e o último também do vereador Almir Fernando coloco todos em primeira discussão é encerrada a primeira discussão votação os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovados é encerrado a ordem do dia senhor presidente encerrado a ordem do dia encerrado a ordem do dia nesse momento passo ao grande expediente convido o primeiro vereador inscrito vereador André Regis vossa excelência tem 15 minutos senhor presidente são dois assuntos na tarde de hoje um eu já comecei a tratar do tema algumas vezes e na minha opinião a gente precisa voltar vereador Antônio Luiz Neto a grande satisfação em tê-lo de volta aqui conosco vossa excelência faz falta hoje nós teremos um concerto da Orquestra Sinfônica do Recife o concerto de final de temporada a temporada 2017 ela se encerra hoje seria de presumir que teríamos tido ao longo do ano 40 concertos 30 concertos 25 concertos 20 concertos 15 concertos não nós tivemos 10 concertos ao longo do ano vereador Maguari uma orquestra sinfônica numa cidade a orquestra mais antiga do Brasil é inconcebível que ela não toque ela tem um teatro teatro Santa Isabel ela tem um público cativo se ela tocasse todos os dias ela teria público para todos os dias ela presta um serviço relevante ao Recife e há muito tempo se ela não toca nós precisamos investigar qual é a razão da Orquestra Sinfônica do Recife sobre a regência do maestro Marlos Nobre mas que é interessante também observar que o cargo de regente está vago o cargo de regente que é da estrutura de um secretário de município está vago o maestro é o maestro Marlos Nobre que vem e que da condição de temporário foi ficando e já está há quatro anos na frente à frente da orquestra a orquestra portanto ela não tem cumprido o seu papel onde está a programação natalina da orquestra sinfônica do Recife vereador Almir Fernando não seria o momento de nós levarmos as nossas as nossas crianças ao teatro Santo Isabel para conhecer o teatro para conhecer a história do Recife e ao mesmo tempo ter contato com a música erudita com a música de quem dedica a sua vida à música essas são reflexões que a gente tem que fazer hoje era importante que nós inclusive estivéssemos presentes na execução desta última atividade da orquestra uma orquestra que vem saindo de cena nacional ou o mundo da música erudita no Brasil não fala mais na orquestra sinfônica do Recife nós não temos solistas tocando aqui nós não temos tenores convidados para a orquestra nós não temos nenhum tipo de programação ao público se qualquer pessoa entrar no site da orquestra sinfônica do Recife e procurar as informações não as encontrará simplesmente porque esse site não existe não existe uma programação disponibilizada ao público imagine a falta que seria a uma cidade como Berlim o desaparecimento da fila harmônica de Berlim ou da cidade de Nova York o desaparecimento da fila harmônica de Nova York ou da fila harmônica de Londres para a cidade de Londres para o centro do Reino Unido eles dizem ah mas é muito diferente a realidade a diferença é o porte mas os propósitos são os mesmos a preservação da cultura universal a formação clássica o apreço ao estudo o respeito àqueles que estudaram tanto e conseguiram alcançar uma posição de ser músico efetivo da nossa orquestra sinfônica são questionamentos que a gente faz aqui das tribunas a prefeitura não responde porque não há resposta adequada e nós continuamos em rota de desaparecimento da nossa orquestra tememos pelo seu futuro porque se ela deixar de tocar daqui a pouco ninguém vai reclamar da sua ausência eu recordo quando eu era estudante aqui na faculdade de direito do Recife quantas vezes nós não saímos andando da faculdade de direito do Recife atravessando a ponte para chegarmos ao teatro de Santa Isabel para uma execução da orquestra sinfônica do Recife é uma experiência que quem vai pela primeira vez dificilmente esquece porque associar a música a arquitetura a beleza do teatro Santa Isabel já é um programa que poderia ser não apenas do Recife mas poderia ser de qualquer das grandes cidades do mundo afinal de contas nós estamos falando aqui de um teatro que é mais do que centenário onde a causa abolicionista foi ganha nas palavras de Castro Alves onde tantos discursos importantes para a história desta cidade deste estado e do Brasil então é uma decepção enorme pelo comando da orquestra sinfônica do Recife foi decepção com a secretaria de cultura do município e do prefeito que é o último responsável porque o prefeito deveria estar assistindo inclusive ao último concerto acompanhando a execução de um órgão que custa caro não custa barato manter uma orquestra não faz sentido se ela não tocar não faz sentido se ela não educar então eu trago aqui esta reflexão para levar ao conhecimento público o descaso com um patrimônio cultural da cidade do Recife que é o descaso com a orquestra sinfônica da nossa cidade este é o primeiro tema senhor presidente vereador Ana Lúcia também suba esta tribuna hoje já que nós estamos inclusive em balanço de final de ano para questionar ao prefeito da cidade do Recife porque o calçadão de boa viagem ele não é lavado não se lava o calçadão é uma pergunta é uma pergunta básica nosso principal equipamento de turismo nosso principal equipamento de lazer está sujo feio encardido manchado inclusive passa a ser o um prejuízo a atividade turística o fato de você andar convidar alguém que está visitando a cidade para andar no equipamento sujo bastaria uma limpeza para inclusive devolver o brilho ou melhor o aspecto de limpeza tão necessário para quem quer fazer um passeio inclusive nesse contexto de final de ano lamentavelmente o Recife não é mais o destino a atividade turística é muito difícil você encontrar alguém que esteja na sua cabeça a ideia de que vai fazer turismo no Recife o Recife desapareceu da rota do turismo nacional e internacional apesar inclusive dos voos recentes que o aeroporto dos Guararapes já sufocado tem recebido mas não é para propósito de turismo mas eu escuto o vereador Rinaldo Júnior vereador André Regis muito pertinente quando vossa excelência questionou o prefeito o porquê não lavar o calçadão do Recife eu tenho certeza que vossa excelência foi louco e observou isso a sujeira no calçadão na cidade do Recife na praia de Boa Viagem então posso crer que aquela propaganda vamos manter a praia limpa é mais uma peça publicitada do prefeito porque se o calçadão da praia de Boa Viagem o nosso cartão postal não é lavado imagina aí as praias o calçadão que a gestão passada diga-se passagem cometeu um crime como não tenho procuração para defender gestão nenhuma aquelas pedras portuguesas eram lindas inclusive mais lindas do que hoje mas pra mim que eu não ando pela praia de Boa Viagem é de causar espanto saber que a praia o nosso cartão postal não recebe a lavagem necessária do maior contrato de prestação serviço que a prefeitura tem que é com a limpeza e a limpação da cidade juntamente com a empresa Qualix não perdão Vital Engenharia é de causar muita estranheza porque eu tenho certeza que no seu orçamento deve ter sim a Las Vaz das calçadas então aquela propaganda é mais uma peça de marketing quando aparece aquelas pessoas bonitas jogando vôlei vamos manter a praia limpa é mais um carimbo dessa gestão mentindo pra população do Recife mas estou à sua disposição pra junto fiscalizar isso eu tenho certeza que o Vaz já esteve no local e já viu de perto o que acontece com aquele calçadão a nossa marca registrada da praia de Boa Viagem muito obrigado pela parte eu incorporo a sua parte acredito que é extremamente importante a a vossa atuação inclusive como fiscal nesta legislatura tem sido de muito de muita efetividade e combatividade o fato é que o calçadão é vereador Reinaldo Júnior ele compõe um contexto de maior abandono porque toda cidade tem aqueles lugares que são os lugares preferenciais para atividade turística aqueles lugares onde você vai de certa forma concentrar esforços para que o turista inclusive venha que ele permaneça que ele gaste porque não interessa também o turismo que não gera divisas econômicas porque nós precisamos gerar divisas econômicas porque gerando divisas econômicas teremos mais empregos mais empregos nós teremos o que? nós teremos geração de riquezas geração de riquezas nós teremos uma população que viva melhor que tenha capacidade inclusive de atração de mais riqueza a partir de mais de mais turistas eu semana passada aqui trouxe o caso da desorganização do trânsito na Avenida Boa Viagem inclusive fiz um comentário aqui com o vereador Carlos Gueiros o trânsito na Avenida Boa Viagem é de completamente desordem inclusive é bastante perigoso carro procurando da ré para estacionar nos dois lados falta disciplina falta pintura do trânsito falta sinalização horizontal falta o devido cuidado com a organização básica como por exemplo da ciclovia que está lá então a situação do calçadão de Boa Viagem é de desleixo aquele equipamento deveria ser um equipamento primoroso e não é para quem mora na Avenida Boa Viagem não inclusive quem mora na Avenida Boa Viagem teria direito a usar inclusive o que paga o IPTU compatível com o preço de morar no maior cartão postal da cidade mas o calçadão de Boa Viagem a areia da praia de Boa Viagem é um patrimônio de todos é o principal equipamento de lazer da população lazer gratuito de ir à praia mas se o turista quando vem para cá ele é orientado a não andar no calçadão porque ele não é seguro e mesmo que ele enfrente a insegurança ele sente o mau cheiro ele sente o descaso ele não será capaz de gerar o impulso necessário para que ele fale bem da cidade e ao falar bem da cidade resulte em mais turistas eu senhor presidente eu gostaria de saber quem é o próximo inscrito porque a vereadora líder do governo Aline Mariana ela gostaria então a parte mas eu só tenho 25 segundos eu permito que vossa excelência faça a sua parte é muito rápido presidente eu agradeço a benevolência de vossa excelência agradeço presidente é muito rápido é para dizer só ao vereador André Regis que está aqui no site da prefeitura o número de concertos que a orquestra orquestra sinfônica vem realizando na cidade me mandaram inclusive o link aqui de fato nós gostaríamos que a orquestra sinfônica se apresentasse bem mais vezes eu a gente há de convir que o número ainda não é um número expressivo como nós gostaríamos que fosse admitimos isso mas a orquestra sinfônica esse ano se apresentou 15 vezes e está no site da prefeitura do Recife inclusive divulgando o último dia de apresentação da orquestra sinfônica que será dia 13 e acerca do calçadão de boa viagem eu vou dar as informações a vossa excelência e se não tiver sido sendo feito eu me comprometo com vossa excelência para que a gente possa a partir de agora observar essa crítica porque esse é um governo democrático um governo que está aberto para que a gente possa melhorar cada vez mais e é esse o nosso papel na casa eu agradeço a parte da líder do governo Aline Mariano tenho certeza vereadora que com seu empenho essa limpeza sai com o empenho de vossa excelência pressionando atestando que vai ser feito e que saia antes do final do ano para pegar este período inclusive de festas natalinas e de maior visitação a nossa cidade quanto ao número de concertos vereador André peço que vossa excelência concluindo quanto ao número de concertos hoje o diário oficial é bem claro está lá o próprio a própria prefeitura da cidade do Recife hoje em matéria do prefeito Geraldo Júlio coloca 10 concertos e como são como é um concerto por mês senhor presidente e não tem concerto vem em janeiro e tem uma pausa durante o ano são 10 porque a partir janeiro e fevereiro não tem então um por mês são 10 meses então concordo com vossa excelência é inadmissível toca muito pouco senhor presidente muito obrigado pelo tempo que me foi concedido pois não excelência senhor presidente eu queria pedir um esclarecimento ao vereador Rinaldo porque ele me falou ele falou e eu atento como sempre aos pronunciamentos desse grande vereador e eu vi quando ele falava de que houve uma troca das pedras portuguesas na gestão passada e aí coube-me uma dúvida e eu indago a vossa excelência a que gestão a vossa excelência se refere que acabou com essas pedras portuguesas lá na Vida Boa Viagem na gestão do Partido dos Trabalhadores presidente pois não obrigado pelo esclarecimento nada mais havendo a tratar encerro a presente reunião convocando os senhores vereadores para amanhã nesse local e em horário regimental está encerrada a reunião e aí a vossa a vossa é ó ó Obrigado.